Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer bela que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada com as mulheres Depois da fuga nos bota Tô suave com a vida, tô afim de xoxota Hoje é com as amigas que só quer dar uma sentada Aê J. Lucas William, eu vou sentar de a mais, hein? É hit atrás de hit, pô É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove, puta Amantes da foda que faz surro Aqui na favela os que não fode, chum Voando aí nesse tanque hoje de macho É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove, puta Amantes da foda que faz surro Aqui na favela os que não fode, chum Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É jacaré, jacaré Lucas William, Lucas William, daqui pra frente, é só pra trás Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu barulho Quica com força por cima do meu barulho Quica, quica, quica por cima do meu barulho Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu barulho Quica com força por cima do meu barulho Quica, quica, quica por cima do meu barulho Para de caô Quero soltar a chota Senta devagar Pra não se machucar Por cima da piraca Ela engravidou E o filho não é só meu É casinho Aê, Tchê Lucas William É casinho de outro Que todo mundo te comiu É, velho, já são maneirinha do nada, velho Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom, sou cara Se a porceta apertadinha Tô com o metal do dedinho Toma, 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 safadinha Muito, muito bom, sou cara Se a porceta apertadinha Tô com o metal do dedinho Toma, 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 safadinha Muito, muito bom, sou cara Se a porceta apertadinha Tô com o metal do dedinho Toma, 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 safadinha Muito, muito bom, sou cara Se a porceta apertadinha Tô com o metal do dedinho Toma, 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 safadinha Eu cheguei na favela Blicadão pensando nela Do nada brotou a neve Luba, casa subilha Só produção criminosa Toma, toma, safadinha Fica amadaba nessa porra DJ, selta me Até que Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Onde tá já tão pesadão com as piranhas Onde tá já tão pesadão com as piranhas Tá no perreco furado Parar com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Eu já tô ficando puto Vai puto tipo bagulho Vai puto tipo bagulho Vai puto tipo bagulho Tipo a piroca de todo mundo Vai puto tipo bagulho Vai puto tipo bagulho Vai puto tipo bagulho Piroca de todo mundo Isso aí amor Vai sentando me olhando Isso aí amor Vai sentando me olhando Sendo lá dentro A piroca penetrando Sentindo lá dentro A piroca penetrando Caralho Tá bom Deixa eu beber Tchau Tchau